Vamos falar dos eventos do final de semana? Começa nesta sexta-feira, às sete e meia da noite, e vai até domingo, a Feira da Bondade, na Paibauru. O evento, com entrada gratuita, conta com brinquedos, atrações musicais e culturais, exposição de carros antigos, artesanato e brechó. E no sábado, tem dia D de vacinação, das oito da manhã até às quatro e meia da tarde. É em todas as UBSs, USFs, no CRMI e também no PROMAI. E será exibido na Praça da Ípica o espetáculo gratuito Infanto Juvenil Pés Descalços. É neste sábado, às seis e meia da tarde, e também no domingo, às cinco da tarde. E tem mais apresentação. No sábado, às cinco da tarde, o Centro Cultural recebe o evento Um Piano ao Cair da Tarde, que é inspirado no programa que era transmitido pela rádio Eldorado. A entrada é livre e gratuita. Já no Sesc, tem o show de samba gratuito Preta Batuque Canta e Conta Dona Ivone Lara. É no sábado, às quatro e meia da tarde. E no domingo, a partir das dez e meia da manhã, tem aula aberta de yoga. Falando em domingo, tem vários eventos de graça no Parque Vitória Regia. Às oito da manhã, começa a Feira Uba e Economia Criativa. À uma da tarde, tem início a Semana da Árvore, com doação de mudas e arrecadação de alimentos. Às duas da tarde, chegam os food trucks e os brinquedos para as crianças. E às três, é a abertura da Semana Nacional do Trânsito. E para fechar, às dezoito horas, começa o Vitória Rock, com apresentações de três bandas de estilos variados. Todos esses eventos estão no nosso site, ali no 96fmbauru.com.br. E lá você encontra mais informações sobre cada um deles. Eu sou a Carolina Vignali, para 96 Muito Mais Rádio.